Outra série que foi muito reconhecida, não sei se vocês viram, essa eu vi, posso falar que eu vi, que achei sensacional, foi Watchmen. Nossa, é demais. Ganhou vários prêmios na série da HBO. Muito bacana. Chico, que é fã de quadrinhos, tem que ver Watchmen, cara. É muito legal. Watchmen é o gibi que mudou a história dos gibis. Foi a primeira coisa um pouco mais para um público adulto, que as pessoas entenderam o que aquela mídia, o papel com desenho de gente de Collin, poderia ir. E meio que foi um marco mesmo. O criador, o Alan Moore, é um cara completamente maluco, muito para frentex, o cara faz magia no bosque pelado. É um cara bem difícil. Eu comprei de novo esse gibi para poder assistir a série e meio que ter a... Porque eu vi faz tempo, não lembro mais. Então, está na fila. Depois do BBB 22, eu devo assistir. O Watchmen tem uma coisa... É bom demais, Chico. É bom demais. Eu florei em uma leva, assim. É muito bom. Desculpa, Maurício, interrompi duas vezes. Fala. Não, quer dizer, uma coisa interessante que é de Watchmen, que mostra a relevância da televisão hoje. Eu acho que isso também queria destacar. Além da série ser eletrizante, muito interessante de ver, ela trata de um assunto que é um massacre racista que ocorre em 1921, em Tulsa, nos Estados Unidos. E uma maioria branca promove saques, destruição e mortes de uma comunidade negra nessa cidade. E esse assunto, esse massacre, com o passar do tempo, ele virou meio um tabu nos Estados Unidos e não foi devidamente contado como deveria ser contado. Talvez por vergonha do que foi feito, o assunto meio ocupou um espaço quase tabu, subterrâneo na história. E, por causa da série, não só o assunto foi revivido de forma bem forte, como houve uma mudança na legislação no Estado onde se passa a série para incluir isso como um ensino obrigatório. Agora você vai ter que ensinar o que aconteceu lá na cidade, a história desse massacre. Isso é muito interessante. Como uma série tem um impacto cultural que transcende totalmente o mero entretenimento. Entreter já dá trabalho, mas transcende o entretenimento e vai para um outro lugar. Eu acho isso muito bacana. E sendo de muita qualidade. Duas coisas. Se vocês não leram o Watchmen, eu posso emprestar. é muito bom, é muito bem escrito, é muito final dos anos 80. O que eu achei interessante é que eles meio que atualizaram para debates de hoje o que é o cerne social da história. Então, essa questão do racismo, ver isso tratado como uma continuação de Watchmen é genial. E o criador dessa versão para a TV é o Damon Lindelof, que é um dos responsáveis por Lost e um dos responsáveis pela série The Leftovers. Também é uma série muito boa, muito premiada, altamente recomendável também da HBO. E diz que não tem outra temporada, pelo que eu li. É uma minissérie, são oito episódios e acaba. Qual?